Vem estirar ao teatro do Casino Exterior, ver este espetáculo às sextas e sábados até final de agosto. Força, meninos! Vem guiar o planeta e a love of still the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehoods or derision, golden living dreams of vision, mystic crystal revelation, and the minds through liberation, Aquarius, Aquarius. We stop, look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation, of moving paper fantasies, listening for the neutral eyes, with supreme visions of loneliness, and the tunes singing. I'll play songs on a spiderweb sitar. Life is around you and in you. Answer for Timothy Leary, dearie. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine in. Let the sun shine in. let the sun shine in, the sun shine, let the sun shine in. Let's see you listen, this is one of the sun shining. Let the sun shine in, that is a year. Let's see you know. Different points are about 25 and 29 years, they all have a life ministering. If you listen, that is nine months of righteousness before it is a chiffon heraus in, E com esta matou-me. Podiam cá voltar com outras canções e voltamos a fazer publicidade ao espetáculo, não é? Quando quiseres, quando quiseres. Fica combinado? Fica combinado. Muito obrigado a todos, portanto, sextas e sábados, até final de agosto, Casino Estoril, teatro do Casino Estoril. Exatamente. Às 21h45. Exatamente. Muito bem, leirei. Muito obrigado. Obrigado, Gosto. Você já não confiou em mim, eu digo leirei, nunca vou, mas eu desta bom mesmo. Adeus, obrigado, beijinhos. Obrigado. Magníficas vozes, muito obrigado.